A cobrança Biel faz a cobrança curta, a bola pra dentro da área! Gol da Copa Grill, Barbosinha na cobrança de lateral! O Biel fez a cobrança curta, ninguém esperava o toque no Suelton, ele devolveu no Biel, passe pra dentro da área, tava livre o Barbosinha pra mandar pro Barbante! Abre o placar, o time da casa, a Copa Grill marca com o Barbosinha, 1x0 e vem no contra-ataque, Suelton bateu, tocou no do 1, fez a defesa! Tá vencendo a Copa Grill, Gustavo! É muita intensidade da Copa Grill nesses minutos iniciais, já conseguiu abrir o placar, Barbosinha ligado, chegou na segunda trave, completou o passe do Biel, é o nono gol do camisa 9 na Liga Nacional! Vai chegando o Trentinho na marcação também, o passe na frente, fez o giro, Vilela vai armar a canhota, foi desequilibrado, bateu, cruzado! Gol! Gol! Gol da Copa Grill, Vilela! Pra alegria da Dona Neuza, ligada na LNF TV! Foi pra rede, o pivosaço, camisa 93, fez a finta pra cima do Léo Costa, armou a perna esquerda, bateu, cruzado! Houve desvio no Léo, foi pro fundo da rede! Amplia a vantagem a Copa Grill, marca o segundo, Gustavo! Se deixar ele virar, a chance de gol é real, Douglas! Vilela, que pivô a esse jogador, girou pra cima do Léo Costa, contou com o desvio no mesmo atleta do Foz do Iguaçu, o Luan não pôde fazer nada, 2x0 Copa Grill! Mais uma vez o gol pra você, de número 2 da Copa Grill! Vilela é o nome da alegria, foi pra rede, o camisa 93, 2x0 no placar, vence o Marechal Cândido Rondon! Risa nela, fica sem opção, partiu no contra-ataque, linda, a finta do Suelton! É puxado, sobrando o Barbosinha, 2x1, vai marcar o gol, Copa Grill, Barbosinha! Gol da Copa Grill, Barbosinha no contra-ataque do Suelton, fez a finta no primeiro, finta no segundo, sobrou no Barbosinha livre, tava lá só o marcador, Barbosinha fuzilou pro fundo da rede, marca o terceiro, a Copa Grill vence, 3x0 Gustavo! A melhor dupla do futsal paranaense na atualidade, Suelton e Barbosinha, que jogada do Suelton, tranquilidade e habilidade pra sair da defesa, deixou com o Barbosinha, sem goleiro, encheu o pé, 3x0 Copa Grill! Tem lateral, Fobres, pra dentro da área, Renan faz o corte, Biel bateu, pro gol! Gol! Gol da Copa Grill, Biel! Na cobrança de lateral do Foz, cobrança rápida, o Renan fez a defesa, sobrou no Biel que despachou pro ataque, ela viajou, viajou e foi morrer no fundo da rede, Gustavo! Ele é o cara que inflama a torcida, Douglas, no lance anterior, vibrou com o lateral, imagina com o gol! Mandou pra rede, atravessou a quadra, foi pra galera, 4x0 Copa Grill, vitória garantida!